Música O colegiado da Comissão de Agricultura e Política Rural se reuniu na manhã desta quarta-feira e discutiu investimentos no setor de energia do Estado. A reunião contou com a presença de Tarcísio Stefano Rosa, diretor-presidente da Selesc, e Cláudio Varela do Nascimento, diretor de distribuição da Selesc, que destrincharam as principais metas da instituição. Com esses 500 quilômetros, a gente vai permear de lajes até o extremo oeste novos ramais importantes, com maior capacidade. E destes sairão ainda alguns também monofásicos e reforça tudo. Quando você passa uma rede dessa capacidade, é como se você pegasse a BR-282, que vai até o oeste, e triplicasse ela. Você sabe o que dá de resultado. Trânsito mais livre, energia mais livre, velocidade, qualidade, segurança. Esse é o objetivo destes 500 quilômetros. É uma largada inicial e que a gente amplia. Esse é um plano para 2023-2024. Isso é um acordo que o governo Jorginho Melo tem tido com as regiões agropecuárias, que são muito importantes, e tem um crescimento muito grande. O projeto da Celesc, entre 2023 e 2026, é a implantação de 500 quilômetros de redes trifásicas da região da Serra até o oeste do estado, que deve impactar no número de moradores atendidos. Segundo o deputado Altair Silva, do PP, esse aumento de linha será diferencial na melhoria do transporte. O estado, ao longo dos anos, foi ficando desfasado na oferta de energia para o meio rural. Portanto, esse programa que leva a energia trifásica ao interior dos municípios catarinenses, ele é importantíssimo para o desenvolvimento da agropecuária. É claro que o projeto nasce de uma forma modesta, apenas 500 quilômetros, mas são os primeiros 500 quilômetros. É um projeto de longo prazo que nós precisamos fazer com que ele chegue a todas as comunidades do interior catarinense, energia de qualidade, para que nós possamos ampliar a nossa oferta de alimentos, possamos gerar mais emprego, desenvolvimento e renda para os catarinenses. Legenda Adriana Zanotto